Sejam bem-vindos à Taverna do Mapinguari, hoje a gente vai falar de games, de joguinhos. Vamos indicar, vamos dar continuidade ao nosso novo quadro, que são indicações. A gente já fez de quadrinhos, a gente já fez de séries e hoje a gente vai fazer de games. E como sempre, a gente tá fazendo essa gravação ao vivo no Facebook. Quem tiver ouvido pelo podcast, saiba que a gente grava toda semana, durante a noite, geralmente, mas não tem exatamente um dia certo, porque eu diria que a galera pode. Mas agora eu vou apresentar as pessoas, porque só tô falando. Vou começar com a extrovertida Lívia. Oi, meu nome é Lívia. É a primeira vez que eu tô participando e eu tô muito feliz, porque eu tô muito empolgada. Eu tô aqui com o Diego, que tá aqui do meu lado, mas vocês não vão ver porque vocês estão ouvindo. Eu não tô do lado dela, eu tô na minha casa. Isolamento sempre, hein, pessoal? Meu nome é Diego Luceno, eu sou desenvolvedor do Mapingu, eu sou um fantasma também, mas eu tô aqui hoje. Eu vou passar a toalha pro nosso querido amigo César. Eu queria ser o Pikachu, pra ficar falando pica-pica o dia inteiro sem ser julgado. Desculpa. Eu sou o César Degar, eu apareço de vez e nunca nos podcasts do Mapinguinete. Já sabe o porquê agora, né? Ah, sim, e nós estamos aqui com o nosso ilustríssimo Emerson Oliveira. Olá, olá, tudo bem e vocês? Eu também não apareço quase nunca por aqui. Eu tenho vergonha também, e é isso. Então, a minha indicação hoje de game é Assassin's Creed Valhalla. É um jogo que eu ainda não terminei, não me dei spoiler, pelo amor de Deus. Mas é um jogo que eu tô aproveitando cada minuto dele muito bem. Eu tô com 133 horas de jogo e não quero terminar ainda, porque eu acho muito... Eu tô gostando muito das experiências. Eu acho um tempo até o quê, assim, tipo... 136? É, 136. Ah, tá, tá. Ah, não, peraí. É 133? 136? Não, 133. Ah, tá bom, então. Ah, tudo bem. Aquelas três horinhas, né, que fazem... Ah, de boa. É só a diferença entre ser normal e ser completamente fissurado no jogo. Então, existe um clã onde você começa com uma criancinha que tá ali naquele clã e você tem uma relação com o seu pai, que ele é meio que um líder ali daquele clã e tá rolando uma festa lá. A festa aí, eles tão celebrando a aliança que eles têm junto com o reino, né? E o cara é meio que um duque, que é o nome que... Duque é o nome que sucedeu, o que eles chamam de... E.R. Isso. Então, acontece que no meio dessa festa toda, a galera já tá toda bêbada, todo mundo legal, todo mundo com a baixa guarda, tem um ataque de uma tribo rival. Então, acontece uma matança lá e você, no papel da criança, no comecinho do jogo, você consegue fugir de lá. E nisso, quando você foge, vai você e o seu irmão mais velho, o Sigurd. E nisso, na correria, na loucura que tá acontecendo, acaba que vocês caem do cavalo e o protagonista, ele é atacado por um lobo, que é o que vai resultar no apelido que ele ganha, que seria a marca do lobo. O lobo morde a cabeça da criança e fica com uma marca, senão não mata a criança. Aí a história, ela corta e, tempos depois, você volta já como adulto, né? E nisso, você foi adotado pelo rei lá do... Que o seu pai era vassalo. Então, já tem o primeiro arco aí, que seria a vingança pela morte do teu pai. E agora, nessa segunda fase, o teu irmão mais velho, Sigurd, ele começou a ficar puto porque o rei, ele quer se unir a um outro rei e ele vai meio que dobrar o joelho. E, tipo, o cara não aceita. Ele fala que ele tem que manter o reino dele e é isso aí. Então, pra não ter mais conflito ali dentro da comunidade, eles que estão na Noruega, no começo do jogo, inclusive, é muito bonito, assim. Como a arte, a direção de arte do jogo, ela é impecável. É, é bem incrível. Então, a gente começa na Noruega, muito frio. Se você cair na água, você toma dano, põe água gelada e tal. E nessa proposta de evitar um conflito com o pessoal do teu reino, eles se mudam pra Inglaterra. Então, lá, eles saqueiam uma vila pequena e é ali que eles se estabelecem, o Haven Torps. Que eles se estabelecem e vão fazer com que aquilo cresça. Então, a partir daí, você começa a jogar Clash of Clans. E você tem uma vila pequena e mal estruturada, você começa a coletar recursos pra vila. Agora eu entendi, porque que ele gostou. Foi o que ele jogou o Centro de Confedores. Não, mas eu jogo muito o Clash Royale. Não é o Clash of Clans. Eu já joguei muito o Clash of Clans, meu parê, que eu tava muito viciado. Depois da rehab de Clash of Clans, eu estou limpo hoje. Quando ele saiu, tava tendo muita coisa, porque ele tava muito bugado. E continua ainda, ou tu acha que... Não, hoje eu tô jogando super de boa, assim. Ontem eu tava jogando e vi uma falha no canto de uma casa, tava escurão, um negócio bizarro, assim. Mas, tipo, não atrapalha o gameplay. Pode ser uma audição. Acontece. Tava uma vez jogando Assassin's Creed Odyssey. E eu lembro que eu gravei até um vídeo que eu pulei de uma casa e aí eu nunca caí no chão. Eu fiquei flutuando eternamente, assim. É pra sempre. Pra sempre, numa posição bizarra, que eu não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada. E eu tava muito puto, porque, tipo, eu tava quase matando um desgraçado, um daqueles mercenários, e eu tive que sair do jogo e fazer tudo de novo. Que irritante, cara. A última vez que eu lembro de jogar Assassin's Creed, eu não lembro qual era. Mas eu lembro que era no PS3. E que eu pulei de algum lugar, tipo, uma igreja assim. Tinha um feno pra você pular do topo da igreja. Eu pulei no feno e caí pra fora da terra. Aí eu fiquei olhando pra cima, assim. Eu falei, cara, Ubisoft, né? Aí desliguei e eu leio. E é isso que eu lembro de Assassin's Creed. Desde então nunca mais jogou nenhum jogo de Assassin's Creed. É, mas assim, eu sempre me empolguei quando saía o jogo, mas sempre, toda vez, vinha notícia de que coisas do Ubisoft estavam acontecendo dentro do jogo. Tipo, pássaros bugados, pessoas entrando dentro da outra, esse tipo de coisa aí. Aí eu falei, ah, tá bom, então. É difícil qualquer jogo grande desse tamanho, seja de qualquer distribuição, qualquer empresa que seja, sair sem ser bugado, assim. Sempre a galera tá falando que tá bugado. Uma coisa do Otzer que me irritava muito era o ferreiro. Porque, tipo, tu pega uma armadura, tu vai no ferreiro e tu faz um upgrade foda, assim. Gastou uma pencalhada de recurso, aí tu faz uma quest e tu pega uma armadura muito melhor que aquela. Não faz sentido nenhum. E tu gastou todos os teus recursos, todo o teu dinheiro. Exatamente. No Valhalla, não. Se tu pegar o teu primeiro machadinho e tu for upando, tu consegue jogar ele até o final do jogo. Tem umas melhorias nesse sentido, assim. Esse Assassin's Creed, acho que faz uns quatro anos porque eles mudaram bastante, assim, o jogo. Ele virou literalmente um RPG, né? Ou pra pensar em relação aos antigos, né? Que tinha a história dos assassinos e tal. E essa história meio que virou qualquer coisa e agora tu tá nesse RPGzão, assim, que tem até escolha de fala, arma, upgrade, loot. Mudou um bocado de coisa, assim. Eu prefiro saber porque... Eu também. Eu tô pensando demais. Tipo, eu gosto mais desse tipo de mecânica, mas também a história ter ficado bem em segundo plano é algo que é positivo pra quem entrou depois na franquia e não jogou os primeiros jogos, assim. Eu tô indo mais pelo gameplay. A história, ela... Ela segue aquela linha de Assassin's Creed de pegar uma coisa mais pé no chão, né? Mas, assim, tem algumas... Alguns arcos ali que são muito fodos, assim. Não vou dizer o que acontece, mas, tipo, o arco do Rei Oswald... Cara, a Batalha do Rei Oswald eu me arrepiei todo, assim, quando ia acontecer o ápice da parada, assim. Uma das... De jogos, assim, que eu joguei foi uma das cenas mais icônicas. Então, tem muita coisa legal, mas tem horas que ele fica se arrastando, assim, que vai bem devagar. Então, você tem que... Eu tô pelo gameplay, eu tô curtindo muito fazer cada coisinha ali pequena. Cada sidecraft leva uma porca aqui que sente cheiro de tesouro pra passear, pra ver se eu acho um tesouro. O maior diferencial do Assassin's Creed Valhalla é que, pra compensar as batalhas de barco que, ultimamente, têm sido os maiores feitos que... Depois do Black Flag, né? Que foi o ápice, que foi fantástico, as batalhas navais dele. Pra tentar compensar isso, eles fizeram um sistema chamado de incursão. Onde você vai com os seus guerreiros ali no... no longship. Como é que é, Thiago, em português? Tu que é patriota. Navio comprido. Não sei. Navio longo. Eles vão no navio longo. Embarcação longa. Embarcação longa. Sim. Barquinho comprido. Carneio comprido. Barco de viking, que eu me lembro, chamava Drakar. Drakar. Mas eles estão usando o longship. Isso. Drakaris. Você vai com o Drakar, tem uns pontos no mapa onde fica o vermelho, dois machadinhos cruzados, assim. Quando você chega nesses pontos, você pode simplesmente sair do Drakar e atacar furtivamente esses monastérios, que são alguns monastérios que tem... espalhados pelo mapa. Ou você pode chamar a galera e todo mundo saindo na porradão, de monte, assim. Então tu vê teus amigos correndo, uns caem no chão, você tem que ajudar eles, aí tem gente sendo decapitada. Pra matar padre. Matar padre, é. Na verdade, assim, na história aconteceu coisas bem piores, tipo estupro. Meu Deus do céu. Mas no jogo, no jogo, não é nesse nível, assim. Como o gameplay é bem divertido, inclusive é um dos pontos onde você consegue mais recursos pra fazer com que a tua vila cresça, né. e esse sisteminha de incursão, ele foi... Eu acho que já tava sendo pensado nisso antes, mas tipo, ele é tão bom que tem uma... uma parte separadinha do jogo onde você pode fazer só isso, assim. Um sistema separado do jogo que é só pra incursão. Outra coisa que eu vi comentarem muito de Assassin's Creed que era o jogo pra quem é Orphan de The Witcher, né. Esse Assassin's Creed, na verdade, ele não é tão pé no chão porque tem as viagens de umas ervas que eles consomem, então dá pra eles conseguirem explorar muitas coisas. Ah, eu gosto dessa parte, ó, eu gosto mesmo disso. Erva, né? A melhor parte é quando o Odyssey saía mesmo e tinha Minotauro, aí tinha Medusa. Pô, eu acho muito rosa. Eu acho bem massa, eu acho bem melhor. Poder viajar mesmo na magia. E, particularmente, os que eu mais gosto são a trilogia do Ezio, que é o 2, o Brotherhood e o Revelations. Eu gosto bastante, assim. Tanto que eu acho que o Ezio até hoje é lembrado como um bom personagem. Ezio, pra mim, é muito nome de criança de colégio de rico, assim. É, Ezio é o tretor. É, Ezio e Ezio. É, Ezio e Ezio. Mas é isso, essa é a dicação aí do César, né, César? Você quer falar mais uma coisa? Cara, não vá pensando que é o The Witcher. O jogo é muito bem balanceado quanto à dificuldade. Tem horas que tem os japones que são foda, mas você consegue upar um pouquinho e dar conta deles. é fluido, aconselhadaço, não me deu spoiler e é isso. A trilha sonora é legal? Cara, a trilha sonora foi feita por um dos caras que fez trilha do Vikings, da série. Ah, legal. É fantástico, cara. A arte dele, em todos os sentidos, visuais, sonoras, era uma coisa linda, assim. Cara, a primeira coisa que eu percebi quando eu fui jogar era um sombra de nuvens passando no horizonte, assim, cara. Uma coisa que eu não tinha visto em outros jogos, assim. Então, cada detalhezinho foi muito bem pensado. saindo um pouco dos jogos mais famosos, indo para um jogo que eu acredito que vocês não ouviram falar ainda, eu vou recomendar o primeiro jogo do Banner Saga. The Banner Saga. E... Beleza, tipo, hoje em dia, na verdade, na época do PS3, é interessante porque a gente meio que começou a enxergar os jogos de uma outra forma. Porque os jogos que mais vendiam no PS3 eram os jogos que eram os famosos walking simulators, assim. Você ia andando, ia fazendo a história como Heavy Rain, como... Going Home. e isso foi evoluindo muito bem. A gente teve jogos excepcionais, como, por exemplo, os jogos da Telltale, que eles fizeram desde os... as adaptações de Volta para o Futuro e tudo mais, até The Walking Dead, até Game of Thrones. Eu acho isso muito legal porque, tipo, não é só aquela porrada e tudo mais. Tu vai aprendendo uma história, tu vai... isso apela a mais pessoas do que o normal. E o Bender Saga, eu enxergo que ele é muito disso, mas ele não é só isso. O jogo, ele é basicamente um RPG que você vai fazendo... É mais ou menos como se fosse aqueles light novels que você vai selecionando as falas e tudo mais. Ele é totalmente animado com desenhos. Os desenhos não são... tipo, de anime é normal mesmo, é padrão ocidental. E é muito fofinho, ele é meio tipo uma fantasia medieval que envolve num mundo fictício onde existem diversas facções, entendeu? Cada um com as suas peculiaridades e você assume o papel de algumas pessoas-chave nessas facções, entendeu? E aí tu vai embora. E... E tanto pelo fato dele... Por exemplo, a raça que tu tá junto, se eu não me engano, era uma raça que era inimiga dos humanos, entendeu? E tu joga como essa raça também. Então tu sempre tem vários pontos de vista. E... Além de... Ele também tem um visual muito parecido com coisa meio viking, assim, meio de runas e cavaleiros e machadão e porrada e tal. E além dessa parte dele que é meio que contando a história, ele tem a parte de combate que eu acho muito, muito, muito legal. Que é como se fosse um xadrez, assim. Você tem os seus personagens dispostos lá no... No campo de batalha, você pode andar tantas peças e depois de você andar você faz uma ação. É literalmente como se fosse um xadrez, só que super carregado. É um Tactics. Isso. Isso, é um Tactics. É um Final Fantasy Tactics. Pra quem jogou Final Fantasy Tactics é bem parecido, assim. Isso. E aí finalizando meio que minhas considerações sobre esse jogo, o fato de eu gostar tanto dele, além dele ser lindo, além dele contar uma história maravilhosa, além de ser muito legal o desafio de você jogar esse meio que xadrez super carregado, é o fato de que é como se os desenvolvedores em cada pedaço eles colocassem alguma coisa, entendeu? Não é só um jogo que ele tá na tua cara e tu vai seguindo... Quer dizer, tu vai seguindo um pouco linearmente, porque muitas coisas podem acontecer, entendeu? Por exemplo, tu pode querer ajudar uma pessoa que na verdade não era um amigo, entendeu? E esse amigo pode matar o teu melhor amigo, e esse estranho pode matar teu melhor amigo e coisas do tipo. Ou então tu pode estar no combate e o teu personagem morre e às vezes isso pode ter alguma relevância na história, mas também pelo fato de que tipo, quando você atravessa pelo mapa que vai decidir fazer as coisas ou não, tudo tem uma história, entendeu? E tipo, é como se conforme você vai lendo aquele mapa só de brincadeira, só... pra passar o tempo, você vai enriquecendo cada vez mais a história do jogo, entendeu? E aí tipo, é aquela parada, às vezes tu se encontra numa situação que tu leu uma descrição de uma parte do mapa que era, sei lá, o pântano, não sei o que, e depois tu se tocou que aquilo ali era um pouco mais profundo do que tu realmente achava. Eu gosto que ele sabe a limitação, ele é um jogo de Kickstarter, ele teve financiamento, ele tem três partes, é parte 1, 2 e 3, que ele foi e cada um saiu, acho que sim, a primeira, acho que saiu em 2016, 2015, agora não vou lembrar agora, e aí tem mais a última parte que saiu ano passado, eu acho, ano passado, eu retrasado, não lembro de cabeça, e eu acho legal que ele pega as limitações dele e ele usa muito do storytelling pra poder te passar as histórias, né? Então tem vários momentos que ele não precisa te mostrar algo, ele vai meio que contando e tu vai meio que lendo a situação que tá ocorrendo sem estar vendo nada, assim, ele dá uma sensação de livro-jogo, às vezes, é bem bacana essa... essas partes das historiezinhas, assim. E aí, meio que finalizando mesmo, ele tem essas outras... essas sequências, né, desse jogo, e tipo, cara, se tu quer ouvir uma história, entendeu? Jogar uma história, no caso, vale totalmente a pena. Ele tava numa época aí no Game Pass, mas eu acho que ele já meio que saiu, assim. Eu queria comentar só que ele saiu pra tudo, acho que ele chegou a sair pro Switch ano passado, e acho que ele tem pra tudo. Eu indicaria pro PC, porque ele é um jogo muito levezinho, assim, com certeza, acho que qualquer PCzinho consegue rodar ele, não tem... ele não cobra muito de nenhum PC, assim, mais potente. Ele é bem... ele é bem simplesinho, assim, acho que roda bem. E ele... eu acho ele super legal, cara, eu acho que, tipo, ele é super de boa, eu lembro que ele é um pouco difícilzinho, mas não lembro se era a dificuldade que eu tinha escolhido, mas eu acho que qualquer pessoa consegue jogar, assim, e ele tá com legendas em português também. Não sei, eu acho que por ele ser mais... não diria lento, mas ele é um estilo de jogo mais de estratégia, e aí eu não me interessei em olhar, mas eu gostei bastante da recomendação pra uma pessoa aqui cogitando a ideia. Ele tem uma lore muito boa, assim, tipo, nesse mundo tem essa raça que é dos gigantes aí, que o Diego falou, e, tipo, eles são ancestrais, assim, tipo, eles vivem muito tempo, tipo, milhares de anos, e aí, a questão de ser Pan Banner Saga é que eles saem numa... Acaba, acontece uma coisa com a vila deles, eles têm que levar o banner deles, né, a Flamua. É porque assim, eu tô com todo jogo maravilhoso, tu chega, acontece uma besteira, aí, aconteceu a besteira, tu tem que fazer toda essa parada, e aí tu tem que se virar, entendeu? E aí tem desenvolvimento de personagem, personagem que tu olha, tu não dá nada por ele, tu percebe que na verdade era muito mais, todos os personagens têm uma personalidade diferente, alguns são relacionados um com o outro, pai e filho, irmão, disputas de poder e tudo mais, grandes amigos de guerras passadas, e aí, cara, eu acho, eu acho, cara, tipo, muito legal, muito legal mesmo. bacana. Ele é muito longo, Diego, os jogos? Eu acho que tu consegue terminar ele em alguns dias, assim, talvez umas 10 horas de jogo. Calma aí, mais alguns dias. Umas 100 horas, assim. Umas 10 horas de jogo, aí a gente joga pra cima umas duas vezes. Não tem um na frente. Ah, 10 horas de jogo, beleza, tá suave. Eu, eu, eu não sei, assim, talvez eu seja muito lento, mas eu joguei, acho que umas 15, 18 horas do primeiro jogo, eu não cheguei até o final, não. Mas é bem legal, gente, podem jogar aí, artisticamente é bem bonito mesmo. Todo mundo indicando RPG, eu não vou sair do tema, vou indicar um RPG também. O meu RPG é um RPG chamado East Shade, tudo junto, que é um RPG, em primeira pessoa, assim, Skyrim, quando tu joga em primeira pessoa, obviamente, mas o que é muito interessante, ele não tem nenhum combate, é um RPG sem combate. No jogo, você é um artista, um pintor de quadros, você é um César, e você viaja pra essa terra chamada East Shade, que é pra realizar os últimos desejos da sua mãe, que morreu. E assim, ela já tinha visitado o lugar quando ela era jovem, ela tinha saudade de lá e tal, e o sonho dela era que tu conhecesse esse lugar e pintasse os lugares favoritos dela. Então essa é a missão principal do jogo. Tem, acho que, três ou quatro lugares que tu precisa visitar e pintar. E assim, essa é a principal mecânica do jogo. Qualquer momento tu pode olhar pra alguma coisa, alguma paisagem, um objeto, e apertar um botão que faz uma seleção como se fosse um screenshot, e tu pode controlar, assim, ah, eu quero esticar mais, eu quero que o frame fique assim, na vertical, na horizontal, sei lá. E aí ele pinta rapidinho aquilo numa tela. e tu te sente meio artista mesmo, assim, escolhendo o melhor ângulo e tal, esperando a melhor luz, e tu tem um cuidado extra porque tu não tem pintura infinita. Tu começa o jogo com algumas poucas telas e depois tu vai precisar fabricar tuas telas encontrando tapa de madeira. Artista, né, pô? Artista assim mesmo. É na dificuldade, né? É na dificuldade. Pedaço de pano e tal, e tu também precisa de inspiração, tu tem pontos de inspiração pra pintar as coisas, e tu ganha pontos de inspiração, tipo, visitando lugares novos, vendo coisas bonitas, vendo alguém tocar um instrumento, lendo um livro. Então, tudo isso vai te dando pontos de inspiração que tu usa quando tu for fazer as tuas pinturas e tal. Tu vai encontrar também no jogo, assim, tipo, um chazinho de artista, assim. Não sei do que você tá falando. Pai, desse negócio de chá aí. Ele te deixa meio zoado, ele muda. É o ano da droga nos games. Ele muda o visual do mundo à tua volta, então, tipo, ele apresenta novas paletas de cores, assim, pro que tu tá vendo, outra iluminação. Então, quando tu tá sob o efeito desses psicotrópicos, tu consegue pintar as coisas daquele jeito, o que é interessante, assim. Gente, meu Deus. É tipo um simulador de artista, assim, o jogo. O jogo que eu não jogaria, né? Porque eu saio do trabalho, passei a dia pintando, vou jogar uma coisa pra descontrair aqui. Calma, calma. Aí eu falei, porra, vou pintar de novo, puta merda. É, não, até agora, realmente, ele parece um Pokémon Snap de pintura, assim, mas não é o jogo. pica. Ei, já que eu, eu gostei, gostei. Não, ele é um RPG, ele é um RPG, e o foco dele é exploração e interação com outros personagens, assim. O jogo começa contigo num navio, tu tá conversando com outros viajantes e tal. Talvez seja relevante dizer que eu não falei até agora, todo mundo é um animal antropomorfizado, então, tipo, macaco, brujo, é, o jogo foi feito por first, e só que a gente tá com roupa de gente, assim, e tal. Bom, mas o navio naufraga, tu acorda numa praia, assim, perto de uma vila, e a partir de lá tu precisa se virar, e aí tu vai explorando o local, tu vai encontrando personagens que são sempre muito interessantes, então tu vai se envolvendo em quests que eu achei muito bem escritas, e como o jogo não tem combate, são quests pacíficas, tipo, tu precisa, tu pode sim discutir com outras pessoas, até fazer inimigos, ofender pessoas e tal, é, vai ter babaca que tu vai encontrar que vai criticar teu trabalho, vai falar que tua cultura é uma merda, assim como tu vai encontrar gente falando, pô, me desenha aí, entendeu, tipo, o César ia se identificar com esse jogo, mas tu nunca vai brigar fisicamente. Simulador de artista mesmo. E assim, eu resolvo no soco, tá errado esse jogo aí. Explorar esse mundo, assim, eu achei bastante recompensador, assim, primeiro que o jogo é bastante bonito, os gráficos não são os mais avançados, digamos que ele tem alguns polígonos a menos do que... Eu tô achando ele bem bonito aqui no vídeo. ele é bem bonito, mas assim... Eu achei muito bonito também, eu acabei de ver aqui agora. Digamos que ele não tem tantos polígonos quanto um The Witcher 3, mas ele usa muito bem os que ele tem, assim. Sim, sim, sim. As texturas são muito bonitas, o visual é muito bonito, iluminação e tal. É, a textura dos personagens é meio lavada aqui, que eu tô percebendo. Mas o ambiente, a iluminação é bem... Esteticamente... É, mas se tu olhar de perto, assim, pra grama, tu vai ver que é tipo um monte de polígono que é um negócio só, assim, sabe? É um sprite só, a grama inteira, assim. É que eu acho que no conjunto ele... Não, é perfeito. No conjunto ele usa muito bem, assim. E a trilha sonora desse jogo também é muito bonita, tipo, ela te passa uma tranquilidade, assim, uma paz. Tu explora esses lugares, como tu não tem medo de que algum monstro desgraçado venha pra pular em cima de ti, porque o jogo não tem combate, tu explora na paz sempre, assim. Até os lugares mais escuros, assim, tipo, tu chega numa cidade, tu vai pros esgotos da cidade, tu sabe que tu não vai ser atacado, então tu explora as coisas com uma certa tranquilidade, assim, e a trilha sonora é muito bonita, assim. É... Mas o legal de explorar também é que o jogo não é tão grande a ponto de tu se sentir cansado só de olhar o mapa, sabe? Tipo, tem jogo de exploração que eu fico meio... Dá uma preguiça. É, tipo, ah, caralho, é muita coisa, eu fico até agonhado, não sei quando eu vou primeiro. Tem tanto ícone nesse mapa. Isso. Não, inclusive, esse negócio de ícone é até interessante porque o mapa desse jogo, ele é realmente um mapa. Tipo assim, ele não tem indicação, por exemplo, de onde tu tá. Tipo, tu ganhou um mapa e aí tu tem que seguir a... Tipo, acho que isso aqui é um rio. Esse rio, será que esse é o rio que eu tô olhando? Será que aquele... Ah, esse monte aqui, pra minha esquerda, é esse monte que tá aqui no mapa. Então eu tô aqui nesse ponto. Mas também tem uma progressão, ele não te dá o mundo inteiro pra explorar. Tipo, sabe Pokémon que tem um Snorlex dormindo no caminho e aí tu só consegue passar pra aquela outra área quando tu pega a flotinha e tal. Tem um pouco disso no jogo também. Mas também tem a possibilidade de tu sair explorando por lugares que não necessariamente tu precisaria ir, encontrando personagens, coisas que fazem essa exploração valer a pena, assim, sabe? Pra dar um exemplo, tem uma quest que eu achei fantástica, assim, mas que foi totalmente acidental, que ela rola numa casa que fica numa mini ilhazinha no meio de um lago. E assim, é uma casa bonita, grande, parece uma mansão, assim, e teu personagem não sabe nadar. Então, de cara eu fiquei, porra, os caras botaram uma casinha ali naquela micro ilhazinha no meio de um lago, eu tô com vontade de ir lá. E aí, mais tarde, tu aprende a fazer um bote, assim, o jogo tem muito dessa mecânica de crafting, tu vai aprendendo a fazer coisas manuais e tal. E aí eu lembrei da ilha, eu resolvi ir lá, assim, e quando eu tava chegando na ilha com o meu barquinho, começou a chover pra cacete, tipo, ficou super escuro o céu. Quando eu entrei na sala, alguém falou, detetive, que bom que você chegou, tive medo de que essa chuva impedisse você de chegar até aqui. E aí tu descobre que aquilo é um hotel, é uma pousada, e teve um roubo, assim, de um livro misterioso, de algum acadêmico importante que tava hospedado lá. E tu precisa descobrir o culpado, assim, todos os hóspedes são suspeitos, e eles são aqueles personagens típicos de livro da Agatha Christie, sabe, de mistério, tipo, a dama da sociedade, o empresário no escrupuloso, o casal apaixonado, a velha rãzinha da sobrinha dela, assim, alguém que tá falido e precisaria de dinheiro. Então, tu vai explorando os quartos, assim, conversando com as pessoas, tem esse clima de murder mystery, mas sem o murder, que é um jogo pacífico. e é engraçado porque o jogo te dá opções de diálogo, porque é um RPG, onde tu pode agir normalmente, ou tu pode fingir, assim, que tu é um detetive mesmo encarregado do caso, então tu bota a pressão nas pessoas, tu aponta o dedo e tal, tipo, o que que você tava fazendo, sei lá, que horas, não sei o que, e essa pista que eu encontrei no seu quarto, assim, e a coisa só termina quando tu levanta a vida suficiente pra apontar um culpado, né, o jogo te dá todos os jogos pedindo como opção e tu escolhe e tal, e aí, a partir do meio que tu escolhe, não vou dar muito spoiler, mas tu descobre se tu acertou ou se tu errou, e aí a chuva passa e tu consegue de novo pegar o teu barquinho pra sair da ilha, assim, foi uma quest inesperada, é inútil, assim, tipo, pra história do jogo, eu não precisei ter passado naquele lugar, mas eu achei incrível, assim, e ele é cheio dessas coisinhas, assim, tem várias historinhas que eu achei interessantes, assim, bem escritas, os personagens são, alguns personagens são escrotos, no sentido de, sei lá, são grossos, os personagens são muito legais, tu se envolve na vida deles, como é um jogo pacífico, a maioria das quests são, tipo, quests de fat quest, tipo, vá pegar aquilo ali pra mim, ou então leva essa mensagem ali, encontre tal coisa e tal, mas é legal, assim, principalmente porque tem algumas quests que é, tipo, é muito na sorte, sabe, ah, tem uma mulher que tu encontra uma cabana que ela te fala que de noite ela ouve barulho de tambor na floresta, tu não precisa fazer essa quest, mas se tu quiser, cara, será que se eu ficar aqui nessa floresta de noite, quando escurecer, será que eu vou ouvir esses tambores também? Se eu ouvir esse tambor, será que eu consigo saber quem é que tá fazendo esse barulho? Então o jogo, ele vai te dando essas coisinhas pra te incentivar a explorar e sempre vale a pena, assim. Eu tenho uma pergunta, Thiago, esse jogo tá no Game Pass, né? Tá no Game Pass, mas fora do Game Pass também ele é bem baratinho, tipo, no Steam, se não me engano, nesse momento ele tá, tipo, menos de 25 reais, alguma coisa assim. Inclusive, chegou a hora de criticar um pouquinho o jogo, ele tem uns probleminhas, assim, ele é um jogo um pouquinho quebrado, eu acho que, me parece que ele é um jogo que foi feito pra PC que foi portado pro Xbox, eu joguei no Xbox. Então ele, às vezes ele quebra, às vezes ele trava, às vezes tu fica preso no menu e tu não consegue sair. No menu? Às vezes tu abre coisa de quadro, assim, e ele nunca sai daquele coisa do quadro e tu aperta, tá, mano, pinta, tá, então volta. E já era, travou ali, aí tu tem que fechar o jogo, abrir o jogo de novo, é irritante pra caramba, assim. Tá simulando o artista quando o software trava. Tá simulando o Photoshop do artista, né? Isso, exatamente. Tá bem fiel aí. Curtiu. É verdade. Ele não é um triple A, assim, eu não sei dizer se ele é um jogo indie, mas eu acho que ele é um jogo indie. É, tem cara de indie. E, assim, então ele tem seus probleminhas, andar, mesmo ser um jogo de exploração, andar não é muito legal, assim, tem hora que eu já não aguentava mais andar, assim, fiquei meio de saco cheio. Tem como correr, não? Não, cara, ele não corre. E, tipo assim... Ah, deve ser por isso que é chato andar, porque você não tem a possibilidade de ir mais rápido e ficar chatinho. porque eu tô vendo aqui o trio e eu falo, pô, tá legal, mas, assim, eu concordo. Se eu tiver que voltar pra falar com alguém e eu tiver que ir nessa velocidade, Isso é irritante, assim. Pô, só, o jogo não é muito grande, as distâncias que tem que percorrer não são tão grandes, mas, mesmo assim... E isso é real, né? Porque o artista tá sempre correndo. Exato. Então não faz sentido. Devia ser impossível andar no jogo. O inimigo deve ser o cliente, né? Depois de um tempinho, igual no Pokémon de novo, tu consegue comprar uma bicicleta. E aí tu consegue andar de bicicleta, mas também não é a coisa mais legal do mundo andar de bicicleta, assim, a mecânica é meio quebrada, sabe, da bicicleta, assim. Ah, tu fica do lado da bicicleta, bicicleta lá, não. Não, primeiro tu não tem mãos, por exemplo, tipo, então tu olha pra bicicleta, ela tá sozinha, assim, andando. Ah, nossa! E parece muito improvisado, assim, que tu tá em cima da bicicleta, assim, mas a bicicleta também, tipo, ela deve ser cross, sei lá o que, porque ela é, tipo, todos os terrenos, e tu consegue subir montanha, pedra, qualquer coisa que tu consegue fazer com a sua bicicleta. É o cavalo da 6quid. Mas, se tu quiser falar com alguém, tu não consegue falar com alguém, se tu tiver, se tu tiver em cima da bicicleta, tu não consegue virar pra uma pessoa e falar pra ela, tem que descer. sair, descer da bicicleta, aí tu fala com a pessoa, aí tu pega a bicicleta de novo, e tu ainda tem, existe o risco de tu perder a bicicleta. Porque, tipo, se tu perder a bicicleta, já era, a bicicleta não vai pro teu inventário, entendeu? Ela é um objeto ali naquele mundo físico. Então, se tu se afastar demais, esquecer de tu deixar a bicicleta, puta, perdeu a bicicleta, entendeu? Mas aí, ela some, será? Não, ela fica lá, até tu encontrar ela. Lembrar onde ela tá. A bicicleta, coitada da bicicleta. Meu Deus, acho que fiquei com pena a bicicleta. Aí, se tu perder a bicicleta, tu vai ter que abrir um save, voltar pra onde tu tinha antes, quando tu sabia onde tava, aí tu vai lá e pega a bicicleta. Oh, não, bicicleta. Tem isso, mas, cara, é um jogo delicinha, assim, tipo, tranquilinho pra jogar, ele dá uma paz, dá uma tranquilidade, assim, libera teu lado artístico também, dá vontade de tomar um chazinho, assim, ver o mundo diferente. Opa. Esse negócio de chá é estranho de conversar, hein? O jogo que eu quero recomendar é Hellblade Senna Sacrifice. que é um jogo, assim, que é um dos meus jogos preferidos no mundo, na minha vida, porque ele é um jogo... Maravilhoso. Ele é um jogo que ele faz tu conseguir enxergar muito bem várias coisas que... Assim, a gente cresce achando que é besteira, que são gente doida, vamos dizer assim, que as pessoas são doidas por ser desse jeito, e na verdade não é bem isso. E eu gosto muito de Hellblade, porque ele mostra a história da Senna, de uma forma que a gente nunca tinha visto antes, pelo menos eu nunca tinha visto antes, principalmente por ele ser binaural, é um jogo binaural, então você ouve as vozes que ela ouve, e eu acho muito... Eu não sei se eu diria a palavra bonito, mas... É bonito, mas é tipo... Ele mexe, ele mexe com a pessoa. Bom, a história do jogo é a seguinte, a gente tem a Senna, que ela é uma guerreira, que ela é traumatizada com as situações que aconteceram na vida dela, principalmente porque o pai dela via a condição mental dela como um problema, como uma maldição, então ela cresceu achando que ela era uma maldição, que ela trazia maldição, e naquele contexto dos celtas, que ela era de uma cultura celta, e aí ela tem, no caso, o problema dela é que ela tem o que chama de psicose, então ela ouve vozes, ela vê coisas, ela sente coisas que podem ou não estar ali, então tudo isso a gente vê como se a gente estivesse vendo através dos olhos da Senna, a gente ouve o que ela ouve, a gente vê o que ela vê, a gente sente o que ela está sentindo, principalmente o jogo faz isso muito bem, faz você sentir o que ela está sentindo de forma muito incrível, porque ele traz aquele desespero para ti de forma muito legal, ou não tão legal em algumas situações, principalmente nas situações que ela está passando por crises, e ele mostra vários tipos de crise justamente dessa forma, ele mostra os vários tipos de crise que ela vai ter, seja a crise de pânico, quando ela tem tipos de apagões, que ela não consegue enxergar o que tem na frente dela, e aí ela só consegue enxergar o medo, e o medo ele é representado por monstros diferentes, por aquela coisa que você não consegue identificar, cada crise, tipo de crise que ela tem, acaba sendo representado por um monstro diferente. Eu queria que vocês comentassem um pouco também, eu sei que vocês jogaram, e seria legal. Esse jogo é muito impressionante, primeiro, como ele existiu, como ele foi feito, ele é da Ninja Theory, e a Ninja Theory já é acostumada a fazer jogos já grandes, só que esse é um jogo que uma turma lá dentro, se reuniu, matou 22 pessoas por aí, e tipo, pô, bora fazer um jogo com o nosso orçamento super baixo, tanto que se você perceber, nunca tem dois, o único personagem que foi feito digitalmente é ela, todos os, e ela é muito bem feita, tanto que essa tecnologia é usada no Mandalorian, eu acho, hoje em dia, que é essa tecnologia de você, eles criaram toda uma tecnologia super simples, feita num quarto lá, que tava solto lá da Ninja Theory, porque só os equipamentos pra fazer essa captação de movimento ia ser caríssimo, aí cada um pegou suas câmeras, suas webcam, colocou em volta da sala, tipo, eles fizeram tudo pra fazer o mais barato possível, tanto que os atores que interagem com ela são pessoas reais. A atriz que faz a menina não era atriz, era a editora de vídeo, a editora de vídeo que tava trabalhando lá, e chamaram, cara, tu tem mais ou menos o tamanho, vem aqui e bota essa roupa aqui, e aí, só que ela fez tão bem, que a galera, cara, não precisa de atriz não, vai ser essa menina mesmo. Não, e tipo, e ela ganhou, né, vai ganhar o Game Awards, melhor, melhor atribuição também, o legal é que, tem um documentário muito bom no YouTube, quando eles estavam fazendo, eles estavam soltando os vídeos, tem uns 26, mas 26 partes, eu acho, é bem legal, pra quem quiser acompanhar, no próprio canal da Ninja Theory, que ele vai mostrando o making of todinho, passo a passo, desde o concept art, até eles apresentarem o jogo, né, 3 e tudo, e é muito bacana ver que, inicialmente no vídeo, ela só era a modelo, que eles iam pintar ela, pra mandar pros produtores, né, olha, tá aqui, tá ficando assim, tá ficando assado, e aí ela foi ficando, foi ficando, cara, vem aqui, faz uma outra cena, faz uma outra cena aqui, e foi enviando até que, cara, tu não quer fazer não, tá, tu não quer ser ela não, é, já tá, já tá aqui, já, falou mais cedo que ela era uma guerreira celta, né, só que o jogo também, puxa muito pra mitologia nórdica, normalmente isso é explicado muito bem, mas pelo que tu entende da história, do que tá acontecendo fora da cabeça dela, rolou algum tipo de invasão, sim, aparentemente viking, tanto que tem, assim, tem muitos, muita gente morta, tem, a gente tá falando de toda essa parte psicológica, mas cara, o jogo é assim, ele é sinistraço, assim, tem uma hora que tu passa num corredor de corpos, assim, que, meu Deus do céu, tem uma parte específica, tem uma parte específica lá, bem no começo, eu acredito que seja na parte do surto, que aparece um, um corpo, que tá com aquela, com aquela, águia, que é, tipo, isso, águia de sangue, que é tipo, esse corpo, ele tá ali, com as costelas abertas, então, várias, várias partes do jogo, tem esses indícios, de que ocorreu, uma invasão, viking ali, e que, e que, é, isso é parte do, do trauma também, que aconteceu, que pode ser, que tenha acontecido na, na vila dela, e o pai dela, tem esse problema, de dizer que ela era o, a maldição, dali, daquele meio, entendeu, então, ela se sentir culpada, por tudo isso, inclusive, por uma, por um, massacre, é, é parte do que acontece, ali, no redor dela, e a gente não, não sabe dizer, eu acho isso muito legal, a gente não sabe dizer, o que que é real, o que que tá aparecendo, o que que não tá aparecendo, o que que ela tá vendo, o que que não é, se ela lutou, mesmo com, com cara de fogo, ou com um bicho que voa, ela não sabemos, ela lutou, você jogador lutou, mas se, no final, você não sabe também, se a, é, você lembra que você lutou, você sofreu aí, mas, se foi real ou não, aí já é outro esquento, eu não sei se chegou a dizer, se a história, ela tá levando a cabeça, do namorado dela, que é o Dillion, pra, a, a Hela, né, pra pedir, pra pedir dela, pra ressuscitar, e ela leva a cabeça dele, num saco amarrado, na cintura, isso, porque, é bem, bem light, precisa que tenha, bem light, precisa ter um, um receptáculo, né, pra receber a alma dele de volta, e aí ela vai levando, como se fosse, o maior tesouro do mundo, e, e, aquilo, aquele, aquele processo dela, de nunca aceitar o luto, é algo que, no final, é bem, é, é parte do que, do que precisa, ser visto, né, precisa ser aceito, ou não, e aí ela, precisa passar por todo esse, todo esse rolê. Cara, é um dos poucos jogos, que eu, literalmente, assim, tirando o jogo de terror, que eu tinha que dar uma pausa, assim, porque tava foda, assim, porque, eu não aconselho, até, se você não tiver, é um momento muito bom, esse jogo tá gatilho mesmo, tá, tipo, o ataque, que ela tem no meio do jogo ali, no labrindo ali do Ferri, e tal, antes de achar o Ferri, é, 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 é bem gatilho, assim, se você já teve algum tipo de ataque, ataque de pânico dela, são bem, é, é muito sinistro mesmo, assim, eu jogava com fone, e eu indico que você joga com fone, pra você se sentir toda, a 100% do jogo, de novo, ele é um jogo binaural, então, ele é feito pra você, é, feito pra você jogar de fone, de ouvido, pra você ouvir as vozes ali ao redor. No início, ele ainda solta um negócio, pra deixar mais nervoso ainda, pra você sentir um pouco. E ele ia falar isso também. Desse nervosismo. É uma trollada, mas que funciona muito bem. Porra, cara, eu não sei, eu acho melhor deixar, assim, eu lembro que na semana, já tinha site com, com a chamada, sendo spoiler, né? Ah, sim, não, essa parte, essa parte é legal, o jogo tem essa parte, sobre a escuridão, sobre a escuridão, que no começo do jogo, ele te diz assim, é, essa aqui é a escuridão, ela tá no seu braço, e se ela chegar na sua cabeça, você reseta o jogo, você acabou o jogo, você tem que começar do zero. Então, o jogador sente esse desespero, de tipo, meu Deus, eu não posso morrer, eu não posso morrer, porque se eu morrer, vai acabar meu progresso, eu vou ter que começar do zero. É, isso daí é justamente pra gente sentir esse, esse, o que ela sente, né? Essa fruição, né? Mas, na verdade, essa escuridão no braço dela, é parte da psicose, que ela acredita que se, que se ela fracassar, ela vai, vai acabar a vida, vai acabar o mundo, e aí o jogador fica com esse, com isso na cabeça, de tipo, se eu fracassar, se chegar na minha cabeça, eu vou, vai acabar tudo, e eu vou ter que começar do zero. A gente tenta não morrer. É muito inteligente quando eles fizeram isso, é muito inteligente, cara. Pra mim, cara, isso não é um jogo, é uma experiência, porque, você passa desde o julgamento, você tem, a perturbação das vozes, ali o tempo todo, tu chega na beira do pesco, e fica vazio, pula, 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 e tu fica, caralho, cara. Era essa extremamente negativa, né? Quando, quando ela vê a luz do Jillian, e, que é o amor dela, né? e ela cai, quando ela tá perseguindo, as vozes ficam rindo de ti. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? A stupid champion. So stupid. Everyone hates her. She's cursed. A shadow hates her. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there is no one left to do that for you. Tipo assim, ah, sabia que você não ia conseguir. E a gente como jogador, te chama de burra, te chama de rapaz, assim. A gente como jogador, é como se a gente fosse uma das vozes, é como se a gente estivesse ali, junto com as outras vozes na cabeça dela, o jogador é como se ele fosse uma daquelas vozes, isso faz também ter uma dinâmica legal. Eu senti que a personagem, eu também. Calma. É pontos e pontos. O que eu tô falando é tipo, tem momentos que ela olha pra câmera, que ela olha pra ti como se tu fosse alguém com ela. Sim, sim, sim. Ah, verdade. Com ela. E não, é justamente, tipo, tem momentos que tu sente ela, mas tem partes do jogo que ela olha pra câmera como se, como se você fosse a escuridão, que é como chama. Exatamente. dentro do jogo. É porque, assim, a gente tava falando, ah, quando ela pula, ela cai, sei lá o que, mas é tipo, é quando a gente, né? Tipo, quando a gente é derrotado, quando a gente não consegue ganhar de alguém, quando a gente escolhe um caminho errado, as vozes ficam, cara, nossa, você é muito burra, nossa, você é muito incapaz, você é muito fraca, e tu te sente mesmo, caralho, eu sou muito burro dele. Aí ficam umas vozes falando, ah, tu é muito burra, tu deveria desistir, a outra voz fica, não, lute, você consegue, levante, bora, luta. É, tanto que eu gosto como algumas mecânicas funcionam através das vozes, né? Por exemplo, quando tem um inimigo atrás de você. Behind you! Eu não esqueço. É a voz que avisa, behind you. Behind you! Então, ela avisa tudo, assim, o jogo, pra ele ficar mais imersivo, ele não tem nada na tela, né? Quem tá vendo aí a live, consegue ver? Então, tipo assim, não tem sangue, não esqueci disso. esse jogo é muito lindo, Deus do céu, esse jogo é maravilhoso. Não tem ponto de, ah, vai até ali, não tem nada, assim. Não tem barra de nada, não tem merda, não tem nada. tu vai... Pra passar essa sensação mais ainda de imersão, né? É, é aquele tipo, ele te ensina um pouco, eu não lembro direito se ele ensina a jogar, mas, no começo do jogo, ou se a gente vai aprendendo sozinho. Eu lembro de aprender sozinha, ele meio que respeita a inteligência, a inteligência do jogador, naquele ponto de, tipo, aqui tem um puzzle, descubra qual é. É tipo isso. Ele fala assim, olha, só aqui, aqui tem um puzzle, descubra o que tu tem que fazer. E aí, só tem aquelas luzes, e aí tu fica, tá, aqui tá brilhando, então, tem alguma coisa aqui no meio. Eu acho isso muito legal, porque, é, é um, tipo, respeita a nossa inteligência. Até tem um, tem um personagem, que é, tipo, uma das visões que ela tem, que é meio que o cara que volta e meia, explica alguma coisa pra gente, assim. Isso. Tipo, olha, você precisa passar por esse portão, pra passar por esse portão, você precisa encontrar as palavras que vão abrir o portão. E aí, tipo, tu se vira pra, pra abrir, assim, pra ver como é que é e tal. Eu só não gosto mais ainda dele, porque eu, eu me irritava muito com aquelas partes, procure um negócio com formato de S. cara, eu também odiava isso, velho. Nossa, cara, e as... Por mais que eu, que fosse demorado de achar um pouco, eu gosto disso. Eu gosto de explorar e encontrar. Eu achava um saco. E, tipo, tinha vezes, assim, que eu entendo isso, se fosse umas três, quatro vezes, mas, cara, às vezes passa do ponto, assim, é. É o jogo quase todo, você fazendo esse tipo de puzzle, de enxergar o mundo de uma forma diferente. Exato. Que tem a ver justamente com a mãe dela, é fazer uma gestalt, assim, em algum... É, você, tipo, tem a ver com a mãe dela, tem ensinado ela a ver o mundo de forma diferente lá, e aí você vai encontrando isso de ver o mundo através de visões diferentes, uma vez mais negativa, outra vez mais positiva, e outra vez ângulos mais... Talvez se a pessoa não tivesse jogado, é difícil compreender, mas que a gente tá falando, procure, sei lá o quê. Mas é assim, tem uma letra, e tu precisa andar pelo cenário, até tu olhar pra alguma coisa, tipo, às vezes são três objetos, um que tá em primeiro plano, outro que tá lá atrás, sei lá o quê, que naquele ângulo, alinhados, eles formam aquela letra. Formam aquela letra. E, meu amigo, assim, nas primeiras vezes é, caralho, que interessante essa mecânica, mas na nona vez que tá, puta que pariu. Passa a dar metade do jogo, ele começa a dar uma cansadinha. A minha, a minha única crítica, a minha única crítica é em relação às batalhas, porque elas ficam um pouco cansativas com o tempo, porque é uma batalha, é um sistema de batalha bem simples, você vai bater... Bem simples, bem repetitivo. Bater isso que vai defender. Tem, tipo, quatro personagens de inimigos diferentes no jogo, todos eles atacam da mesma maneira, do mesmo ritmo, assim... é um pouquinho mais. Acho que é um seis. É um seis. Eu acho que são três aí, eu também. peraí, São três mesmo. É porque tem eles, tem aquele... Eu não tô contando os chefões, eu tô contando os inimigos. Não, sem contar os chefões, tem os galhos, aí tem um que tem o machado, que é o que eu mais odeio, o machado é um escudo, que ele fica batendo no escudo. Aham, tô vendo, ele vai... Aí ele dá um pra frente, aí tu rola, bata aí. Aí afasta ele, e bate, Eu acho que tu sente que é um jogo de menor orçamento nessas horas, assim, quando... na variedade inimigo. Dessa única parte, assim, que eu diria que é um ponto negativo, mas eu não digo que é algo que estraga a experiência do jogo, até porque a experiência do jogo tem a ver com a história e com o caminho dela, o percorrer da história da personagem. Exato. Então, essa parte, inclusive, a repetição de inimigos, em alguns momentos, tem a ver com aquilo de ela ter que cair, levantar, cair, levantar, então, em alguns momentos, faz mais sentido. Sobre o foco, também, é uma coisa interessante, que é um dos pontos principais sobre a personagem, que é ela manter o foco, justamente pelo problema com a psicose, então, ela lidar com a psicose e ter os momentos de foco com a vozinha falando focus, focus, é uma parte, também, que é muito legal, porque você acaba trazendo isso pra vida, você acaba trazendo pra você mesmo, cara, tem momentos aqui que a minha cabeça tá assim, mas eu preciso desse foco. Rita Lina. O combate, ele não é nenhum momento difícil, pelo contrário, ele é bem fácil, mas ele é cansativo, tipo, tem hora que é ordem mais ordem de inimigo, mesmo que todos ataquem do mesmo jeito, tu já sabe como se defende de cada um, tu vai cansando, e aí, nessa canseira, tu erra, tu toma uma cara e tu cai no chão, entendeu? Mas eu gosto como ele reverte isso no final, não vou dar spoiler aqui, mas eu gosto como ele até, até nisso, eles sabem disso, eles revertem isso. Eles te treinam pra depois, tipo, opa, agora mudou, entendeu? Por mais que ele seja bem negativo, eu acho o final dele bem positivo, assim, satisfatório, bonito e vale a pena. É, ele é, ele é tipo, você não vai sair dele triste, assim, ele é bem positivo, assim, eu acho, pelo menos, o final dele. No final, a gente tem a aceitação daquilo, que ela passa por tudo isso, pra finalmente aceitar que ela tem que conviver com o que ela é e com tudo que ela passou e não com, e não querer fugir, como desde o início, ela tava tentando fugir e voltar, não, eu quero isso de volta, eu quero a minha vida de volta, e no final, ela entende o que que, o que que ela é e como ela é, e eu acho que esse, que essa é a parte, assim, que mais me tocou, porque, principalmente porque eu joguei esse jogo numa parte da minha vida, assim, que eu tava meio que indo da adolescência pra jovem adulto, então, esse negócio de começar a entender e aceitar quem você é, é muito importante. Vamos lá, pra finalizar essa live, o jogo é Before Your Eyes, né, que seria mais ou menos diante dos seus olhos, seria? Ele é um jogo independente, que é independente, só que tem esse gráficozinho que eu acho, você percebe que não é realista, mas é bem fofinho, assim, ele é bem feitinho, assim, é bem bacana. Cell Shade, eu acho que chamam, né? É, o que acontece, qual é a história? É, você acorda e ele, você tá de frente com um lobo, um anubis, um chacal, eu não sei que animal é esse, que ele é um, um, um animal que ele, ele te acordou, ele tá falando, né, antropomofo, e ele, ele tá falando com você sobre o fato de que você acordou sem corpo, você é tipo uma alma, e que ele tá te explicando que ele vai te levar pro guardião, né, pro guardião das portas do céu, uma parada do tipo assim, e que ele vai analisar sua vida, e que ele vai ganhar parte da comissão, ele sentiu o seu cheiro, vamos dizer assim, e ele vai acompanhar parte da, ele vai ganhar parte da comissão por ter levado alguém que teve uma boa vida, e ele vai olhar através da, dos seus olhos, como é que foi essa sua vida pra saber, né, se sua vida foi boa, mas aí ele diz que ele tem um bom falo pra boas vidas, e ele vai analisar sua vida junto com você, as suas memórias, pra ele poder contar pro guardião como foi sua vida, e a partir disso o guardião vai decidir ou não se vai te aceitar, né, no céu, no pós-vida, que ele não explica mais ou menos o que que tem. E o jogo, qual é o diferencial do jogo? O jogo você tem que tá com uma webcam ligada no seu PC, ou você pode também usar o seu celular também, que, o que acontece? Ele vai identificar o seu rosto e vai identificar toda vez que você pisca. E o jogo você vai passando através de momentos da vida desse personagem, e que em determinado momento dessa memória, quando aparecer na tela um metrônomo, é metrônomo aquele negócio que conta tempo? Tchá, 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 tipo lado pro outro? Metrônomo é compasso. Metrônomo é de música, né? E toda vez que aparecer na tela, você não pode piscar, porque se você piscar nesse tempo, ele passa pra próxima lembrança. E é muito legal isso. Eu ia acabar o jogo em cinco minutos, assim. Então, é isso que acontece. Mano, que aflição. Sim, é dar um pouquinho de aflição, assim. Você pode mudar isso pro mouse, pra você não precisar piscar e tudo mais, mas eu recomendo bastante que você jogue com a webcam ligada e que você, quando o Naoc for se iconizar, ele mostra tudinho, assim, você tem uma boa iluminação no rosto e tal, pra ele não reconhecer qualquer coisa assim, como uma piscada, o que vai ser muito triste. Mas o que acontece, ele se baseia muito nessa ideia de que você tá passando por essas memórias, naquela ideia de que, tipo, pisque e a sua vida vai passar diante dos seus olhos. Então, ele é baseado todo em lembranças e como a gente é muito tendencioso a lembrar de algumas coisas, esquecer de outras, e quando você tá tendo essa lembrança e você piscar, você não sabe se a próxima lembrança vai ser daqui a cinco minutos, ou se vai ser uma lembrança cinco anos depois. e é muito legal, cara, é muito legal, é um jogo super curto, assim, tipo, uma hora e meia, duas horas, você termina, eu indicaria que você jogasse de uma vez só, tanto por uma questão emocional, porque eu acho que ele tem uma história muito bem contadinha, que seria muito bom não ser interrompida, e outra coisa bacana também era que você, quando mais vai, você não vai piscando, mais seus olhos vão ficando. E, cara, eu joguei isso aqui tipo laranja mecânica, sabe? Eu jogava e os olhos, tipo assim, meu Deus, agora eu não posso piscar, porque tá tendo uma conversa. Fica o colírio, assim. Tá tendo uma conversa muito boa agora, tipo, eu não posso piscar. Teve uma hora que eu tava, tipo, tá, não vou piscar, não vou piscar, aí teve uma coisa engraçada, aí eu ri, e não sei se você percebe, quando eu rio, meus olhos meio que fecham, e aí ele identificou que eu tinha piscado, eu fiquei tipo, não, porra, não pisquei. E, tipo, é muito interessante, porque ele toca em assuntos muito sobre o que é uma vida boa, sabe? Tipo, o que é ter tido uma boa vida, o que é, o que é uma vida que valeu a pena? O que é uma vida valer a pena? O que é o, o que é o legado? O que você vai deixar? É, será que realmente essas memórias, é, que você se recorda realmente demonstram que você teve uma boa vida? Era isso que você queria lembrar quando tudo isso acabar, entendeu? Então, é, é bem bacana, é bem emocionante, admito que eu chorei algumas vezes jogando, assim, é bem bonito, é, é, a trilha sonora é, tipo, é perfeita pro momento, assim, tem sempre uma musiquinha no fundo, e nos momentos mais tensos ela vai ficando mais forte, no momento mais calmo ela vai relaxando, é bem constante, e, tipo, é muito bacana esse jogo, assim, é, eu indico bastante, ele tá vinte reais no, na Steam, e, tipo, por mais que seja um jogo, assim, que mexe com essa questão de sobre memórias, vida, é, o que, o legado que você vai deixar pras pessoas, o que você vai deixar, o que você lembra, é legal que ele começa desde pequeno mesmo, teu personagem principal, é, acho que não é spoiler, o nome dele é Benjamin, você acompanha memórias desse personagem, e, tipo, é, acompanha desde que ele é bebezinho, assim, teus pais te ensinando a pintar, é, a sua mãe, ela, ela toca piano, e ela quer que você toque piano também, assim, é meio que um desejo que o pai dela tinha pra ela, que ela acabou não conseguindo, e ela quer meio que passar pro filho isso também, então, tipo, tem muito essa relação, é, sobre o que você quer fazer, o que, o que seus pais querem que você seja, e como você quer agradar a eles ao mesmo tempo que se agradar e tal, é muito bonito o jogo, assim, é, é, é muito bacana, eu acho que possivelmente vai tá no meu top 10, assim, do final do ano, porque eu acho que ele faz aqui, é uma daquelas coisas que eu esqueci de falar em Hellblade, mas comentando aqui agora também, eu adoro quando o videogame, ele, ele se destaca das outras mídias, tipo, cinema, no livro, e tudo mais, e eu acho que só dá pra passar por essa experiência se for em um jogo, assim, com você literalmente, é, porque tem vários momentos que você quer lembrar de algo e você não consegue mais, então esse jogo dá essa sensação, aí você quer continuar naquela memória, não, aqui tá muito bom, eu não quero piscar, e aí você tem que piscar porque teu olho tá super seco, e pronto, aquilo passou, aquilo você não lembra mais, agora vamos pra próxima lembrança, e a próxima lembrança nem sempre é boa, e tipo, e outras coisas também que você não tem lembranças, por exemplo, quem tá vendo a live aí tem esse gatinho que é muito fofinho, é o melhor personagem, ele só tem um olho, ele tem um olho dele que ele tá machucadinho, e ele só tem um olho, assim, ele é meio, ele é meio Shell, do Portal 2, e tipo, o, é muito interessante, é um pequeno espalhinho e tal, mas tipo, você não lembra o que deu nesse gato, assim, tipo, você não lembra porque ele tá com você em vários momentos, e do nada ele some, e na nossa vida nós temos muito isso, né, às vezes a gente não lembra de finais de algumas coisas que a gente teve, na infância, que só depois, quando nossos pais vão contar pra gente, não, mas aconteceu outra coisa, você não lembra disso? Aí você fica, ah, é verdade, eu, eu tinha esquecido totalmente dessa coisa, então tipo, é um jogo muito, sensível, assim, é, é bem bacana, eu digo, parece um jogo que eu vou chorar, vai, vai, vai chorar, e é ótimo você chorar, porque o, você pode deixar o olho mais aberto por mais tempo, lubrifica, né, lubrifica, não precisa piscar, não tem muita opção não, né, de verdade. Mas como o César falou, assim, é super, é, é super tenso, assim, e tipo, você vai perder, tem algumas cenas, você pode dar uma roubadinha, mas eu indico que você jogue desse jeito, assim, meio que sem roubar, porque eu acho que faz parte da experiência, você realmente, querer ficar em algumas memórias, e você ir perdendo essas memórias com o tempo, e certas coisas, você não, você não vê conversas até o final, você não escuta, é, sei lá, e vê se os teus pais estão, sei lá, discutindo alguma coisa, no fundo, assim, e aí você quer escutar até o final, e pronto, você pisca, você já tá falando com sua colega na escola, ele, ele é super criativo, é, entendendo mais no momento do jogo, você começa, o personagem começa a desenhar, e é legal que você tem que olhar pro lugar específico, piscar, que é mais ou menos o que você quer desenhar, você tem que olhar pro seu caderno, e piscar de novo. No jogo, assim, você só mexe, só mexe o mouse e os seus olhos, assim, você só pisca e mexe o mouse, você não aperta mais nada, nem anda, e, e é legal, porque ele vai adaptando o desenho de acordo com o que você quer, assim, depende pra onde você olha, o caderno, é bem legal, assim, é bem, é bem criativo, assim, e vai muito do que, qual a personalidade que você quer dar pra aquele personagem que você tá jogando, é bem bacana esse jogo. Já que tem esse negócio de, tipo, tu não pode piscar, mas, obviamente você vai piscar e vai perder coisas que você não queria perder. Depois tu jogou ele com o mouse pra, pra ver alguns finais, algumas coisas que tu queria ter visto? Não, eu admito que, não, não rejoguei, mas o que eu admito que eu fiz é que mais pro finalzinho eu tava jogando com o mouse e sendo honesto, assim, porque, jogando com o mouse você tem que apertar um botão pra toda vez que você pisca, e até fala, ó, se você piscar, aperte o botão. E eu tava meio que sendo honesto, porque a minha webcam, como eu falei, toda vez que eu sorrio, meu olho fecha, assim, não é que eu tô piscando, só que a câmera identificava como pisco. E aí eu, tipo, porra, tá, e aí em vez também eu olhava pro lado e identificava que eu tinha piscado também, assim, então, pra não, eu tava perdendo algumas coisas e eu tava, tipo, não piscando totalmente, eu tinha certeza. então eu acabei dando essa minha roubadinha mais pro finalzinho, mas eu, eu, eu surpreendi com a se jogar sem piscar, e eu tava sendo honesto, se eu piscava, putz, tem que apertar então, tem que passar essa cena, e eu meio que, eu era honesto, assim, quando eu joguei com o mouse. Então, ao jogar, seja honesto, e se você tiver uma câmera ruim, seja honesto, mesmo tendo uma câmera ruim, se ele, só, só aperte se ele detectar uma piscada que foi falsa. Depende muito da tua câmera, ou tipo, ele faz um teste antes. Dá honestidade. Mas eu, eu surpreendi com a se que você jogue desse jeito, assim, sempre, é, passando, quando você piscou, você passa. E é muito bacana, é muito bacana. Essa parte da live é, é, os teus pais te dão uma câmera digital pra tu ficar tirando foto, e aí pra tu tirar foto, tem que piscar toda vez, assim, pra cada coisa que você quer na tela. E qual é desse, desse metrônomo na tela aí? É, ele tá, toda vez que, toda vez que ele aparece, você não pode piscar, mais, pra nada. Só se tu botar o teu mouse em algumas coisas que eles estão indicando que, é, só vão... Ah, então tem momentos, não significa que tu não pode piscar o jogo todo. em alguns momentos. Tipo, por exemplo, nessa hora aí, agora apareceu o metrônomo, mas antes não. Sim. Então, é, enquanto ele tá no início da memória, depende da memória, você pode piscar à vontade, você pode piscar o U, e tudo mais. É só quando ele aparece, que possivelmente são no momento que tu mais quer estar lá, na memória, que ele, ele pede pra você, pra você piscar. Mas, é bem bacana, assim, é, assim como o Hellblade, eu terminei ele muito positivo, assim, não, não foi... Ele tem uma mensagem bonita, assim, sabe, no final, é, é, sobre vida, sobre escolhas, sobre, é, decisões, eu acho que, eu acho que vale super a pena, assim, eu acho que ele dá uma renovada bacana, assim, na semana, pra quem for jogar, não acha que você vai sair mais deprê, assim, tipo, ai meu Deus, minha vida é uma merda, e tal. E é isso, é o jogo que eu tenho indicado pra vocês, Before Your Eyes, está no, na Steam, por 20 reais. Então, comprem lá, é super de boa, super rapidinho, joguem direitinho, acho que, eu penso que você vai ver um filme, e é bem bacana, vale a pena você jogar. I wanna be somebody Me 2.0 for you And when you meet somebody You're gonna feel the same Way I do I'm gonna say I love you Before you say I'm gone When that check Comes through I'm gonna prove you wrong In a market In a desert You'll remember Why you came here There's a couple pictures Of you laughing Grip tight To raffle tickets I've got memories But I'm slipping You left some people In here wondering If you'll stay here Or not You wanna make some money Give a kid to dad When he has somebody When he has somebody You're gonna feel the same In his big rig In his big rig Out in Texas Fill out pictures In his wallet There's a couple pictures Of you laughing There's a couple pictures Riptide to raffle tickets I've got memories But I'm slipping You left some people In here wondering If you'll stay here Or not I'm slipping Diego, uma vez eu perguntei Ah não, desculpa atrapalhar. Desculpa, calma aí. Atrapalhou já. Atrapalhei, mas vou continuar falando na edição onde estou acerta. Diego, uma vez quando eu ia lá com vocês na Fermento, eu perguntei como é que seria o seu nome de Pokémon, né? Você já é do tipo fantasma, né? Deu perceber que você comentou já. Como é que seria o seu nome se você fosse um Pokémon? Porque o Pokémon repede o nome dele o tempo todo, né? Cara, ia ser... Eu ia ser Diego... Eu ia ser Diego... Eu ia ser Gregóvis, porque eu uso o Diego pra tudo. E eu ia falar de uma forma bem sutil, tipo, o Diego... É, exatamente. Diego, Diego. Eu lembrei do Tiago perguntando no grupo, o Diego, Diego? Aí eu, o Diego, Diego? Aí o Diego... Ai, parem, eu tô duvidando do meu nome já. Eu vou passar a toalha pro nosso querido amigo César, pra que ele possa fazer a honra de se apresentar para todos. É... Eu queria ser o Pikachu pra ficar falando pica-pica o dia inteiro sem ser julgado. Cara, é bom que eu vou... Essa parte toda eu ia ter tirado do episódio, na edição, então vai ficar só tu falando isso. Eu queria ser o Pikachu pra ficar falando pica-pica. Sem ser julgado, sem ser julgado. Eu não sei como... Ah, sem ser julgado. Então, no fundo, não é o problema falar, né? O problema é que você é julgado. Sim, exatamente. Eu quero dizer assim... Se não fosse, tu falava pica o dia inteiro, é isso? Sim. Entendi. Eu peço, de verdade, amanhã, César, que você não fale nada no grupo do WhatsApp e do Mapingo, aí você só escreva pica o tempo inteiro. Eu te julgo... Assim, por minha parte, não posso falar pelos outros, eu não vou te julgar. Come nada. Eu vou ser o dia mais feliz da minha vida. Por favor.